Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai para a nossa sexta parte sobre... ou acesa assim, não sei exatamente... sobre a nossa minissérie sobre funções. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, sou muito apaixonado sobre esse assunto. Onde começa, talvez, aquelas piras sobre programação funcional, mas você não precisa ter medo, vai ser tudo bem tranquilo. Então, a gente vai falar sobre funções como objeto de primeira classe. Então, bora lá! Bom, o que são funções como objetos? E por que funções são objetos de primeira classe? Isso causa um tanto quanto desconforto em algumas pessoas. Eu vou fazer a coisa mais simples do mundo. Eu vou declarar a minha func e vou chamar de func. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vocês já leram o título. Então, eu vou falar que func recebe lambda. E esse lambda não vai receber nenhum, nenhum nada. E vou retornar a resultado. Vou escrever um minuto com o resultado da função. Parece que é uma coisa bem bizarra. Ele está falando para não assinar lâminas. Tudo bem, até então. Pode parecer que é uma coisa um tanto quanto bizarra no primeiro momento, mas isso é muito divertido. Por que que isso é muito divertido? Porque olha como isso é massa. Eu acabei de colocar uma função. Lembra que o lambda gera uma função anônima. Eu coloquei func, aí eu esqueci de abrir o arquivo, menos i, exemplo número 6. Eu tenho func aqui com uma função mesmo. Ela é uma função. E você está vendo que eu acabei de colocar uma função dentro de uma variável? Então, isso quer dizer funções como objetos de primeira classe. Por que objetos de primeira classe? Quer dizer que as funções podem se comportar como qualquer outro tipo de objeto. Do mesmo jeito que eu posso pôr o número 1 dentro de A, eu posso colocar a função lambda dentro de func. Aí você fala, beleza, é uma lambda, tal, tal, tal. Pode ser que tenha suas próprias propriedades. Mas é interessante se eu chamar func, ele me retornou o resultado da função. Beleza, nessa brincadeira de lambdas ainda, porque as pessoas me perguntam bastante sobre lambdas, eu quero brincar com vocês e fazer uma calculadora no estilo funções como objeto de primeira classe. Se ainda não ficou claro o que é um objeto de primeira classe, nos Estados Unidos, eles têm um termo que se chama cidadão de primeira classe. E cidadão de primeira classe quer dizer que é um cara que não está preso, ou, sabe, qualquer outra coisa que tire dele a possibilidade de ser um cidadão, como qualquer um, de gozar de todos os seus direitos. Então, aqui, funções gozam de todos os direitos de todos os outros objetos. É isso que eu quero dizer com funções, com objetos de primeira classe em Python. Então, vamos lá fazer nossa calculadora. Eu vou chamar calc. Eu vou fazer um dicionário aqui, porque eu acho que vai ser bem divertido de fazer isso aqui. Então, um, dois, três, quatro. Eu vou fazer isso aqui ser um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, eu quero chamar o primeiro soma. E, cara, as coisas vão ficar realmente divertidas aqui. Então, eu quero soma. E algumas não vai ser tudo soma. Eu quero soma, subtração, multiplicação. E eu quero a divisão, div. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Aqui, eu vou fazer uma função anônima, como qualquer outra. Então, lambda de x e y. Então, eu quero que retorne. Então, você está vendo que aqui a gente tem uma função lambda com dois argumentos. x e y. E eu quero que ela faça o quê? Significa retorne isso aqui, um operador. No caso, eu vou colocar mais aqui, mas depois a gente vai mudando. Y. Aqui, nesse caso, é x menos y. Aqui é x vezes y. E aqui é x dividido por y. É uma calculadora como qualquer outra calculadora deveria ser. Ela faz as quatro operações de uma calculadora. Massa! E você viu que aqui a gente tinha colocado isso dentro de uma variável, né? E aqui a gente colocou dentro de um dicionário, como um aqui e uma string soma e o value com uma função. Cara, será que isso funciona? Só para a gente não esquecer aquelas coisas. Então, front typing, para vocês lembrarem que a gente fez isso um dia na vida. E o resultado do que a gente tem aqui é basicamente um dict de chave str e valor callible. Olha que massa! Então, dá varia para tipar isso aqui também. E a gente pode fazer isso, inclusive. Callible, eu estou dizendo que é uma coisa que é invocável, né? Então, cara, muito divertido essa sintaxe do Python. Então, vamos lá. Exemplo 6. A gente carregou isso aqui. Então, vamos chamar calc, que é a nossa coisa. E olha que massa! Ela tem vários lambdas dentro. E se eu falar que calc, que é a nossa calculadora, faça uma função de soma e ela me retorna um lambda de x e y. Não dá para saber. Lembra que essas coisas não têm nomes, elas são anônimas. Mas se eu passar dois parâmetros para ela, vamos ver aqui. 1 e 1. Somou. Então, calc sub disso aqui. Zero. Multiplicação também é 1 e 1, dá 1. E divisão, 1 e 1 também dá 1.0, porque esse operador retorna float sempre. Mas olha que interessantíssimo isso. A gente consegue colocar... Me desculpem. A gente consegue colocar funções dentro de coisas. E isso é muito massa. Como valores de dicionário. Isso é bem divertido. Só que aí você falou, bom, a gente só criou funções anônimas. Então, pode ser que isso não... Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar esse calc que a gente tem aqui. Vou copiar tudo, na real. E vou fazer ele ser um calc nomeado. Para funções que a gente vai nomear agora. Então, vamos lá. Acho que o typing também não precisa. Vocês já sacaram qual é que era a função dele aqui. Então, eu vou fazer uma função def soma. E aí, soma de x, que é o number, com y e ela retorna x mais y. Se vocês quiserem tipar isso aqui, from numbers.import number. Então, vamos lá. Recebe um número. X number ficou muito feio, né? Recebeu outro número e vai retornar um número para a gente. Então, a soma dois números. Só para a gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu aqui. E aqui eu vou passar para ela a função de soma. Está vendo que eu não invoquei a função aqui? Eu simplesmente passei soma. E ele vai se virar com isso. Então, vamos copiar essa função aqui. Vamos fingir que a gente só está trabalhando com números. Então, eu vou fazer a minha função de sub. E ela faz a mesma coisa. Só que... opa! É menos. Então, subtrai dois números. Do mesmo jeito que eu posso fazer a minha função de multi. Então, multiplicação. Multiplica dois números. E aí, aqui eu quero fazer a nossa função de divisão. Então, div divide dois números. A de multi ficou com o sinal de menos. E aqui ficou com esse sinal errado também. Show! Então, aqui você viu que a gente declarou uma gama de funções aqui. Então, def div, def multi, def sub, def soma. E agora a gente pode pegar soma, sub, multi e div e passar aqui no nosso dicionário. Olha que massa! Opa! Ele copiou todo o nome. Então, vamos colocar aqui. Sub, multi e div. Então, com funções nomeadas, isso também funciona. E isso é muito massa. Então, vamos lá. IPython, menos i, exemplo, seis. Então, calque nomeado. Ele calque nomeado. Está aqui. E ele tem as funções tipadas aqui. Olha que massa! Ficou até bonito de ver a representação desse dicionário. É uma função main soma que recebe números e retorna números. Cara, muito divertido isso aqui. Então, calque nomeado de soma. Soma é a função de soma. Literalmente, a função de soma é retornada para a gente dentro desse dicionário. Então, um e um, dois. Então, vocês viram que é de veras interessante essa abordagem de funções com objeto de primeira classe. Então, aqui a gente fez com funções anônimas. Aqui a gente pode fazer com funções normais. Aí você pode estar se perguntando. Tá, ok, Eduardo. Mas isso aí só funciona dentro de dicionários? É isso mesmo? Então, na verdade, não. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma função chamada soma dois. Soma dois recebe um lambda de x. E vai retornar para mim x mais dois. Soma dois. Acrescenta dois. Isso é legal. Tá vendo que a gente colocou ele aqui dentro de uma função. Mas, cara, eu necessariamente queria que fosse assim? Não. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou chamar isso aqui de somas. Nossa, o que você vai fazer aqui? Então, vamos criar uma lista disso aqui. Então, somas agora é uma lista que tem soma dois. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar várias somas aqui. Soma um. E soma zero. Aí você vai falar. Ah, Eduardo, por que você vai somar zero? Porque eu posso. Eu vou dar um black aqui para a gente brincar. Python black para ficar bonitinho aqui. Aqui não estourou a pepe ainda, porque está bem grande a fonte. Acho que nenhum deles estoura. Estava melhor antes. Então, aqui, na primeira posição, eu vou deixar isso comentado aqui para fazer sentido, para a gente poder fazer uma brincadeirinha aqui. Então, aqui, eu tenho soma zero na posição zero, soma um na posição um, soma dois na posição dois. E aí eu vou chamar esse tal de somas aqui. Somas. Então, soma zero, soma um. Olha que massa. Na posição zero, eu chamo a função com um. Me retornou um. Se eu somo com um, me retornou dois. Se eu somo com dois, me retornou três. Cara, isso é muito divertido, né? Você vê que a gente colocou com posições para fazer uma brincadeira. Não necessariamente precisava ser assim. O massa é em que runtime eu poderia definir uma função lambda, por exemplo, de x tal que x maior que um. E chamar isso aqui, chamar a posição zero disso aqui, você está vendo? Funciona como qualquer outro objeto aqui dentro. Então, x é maior do que um. Dois é maior do que um. Um é falso, que não é maior do que um. Então, funciona dessa maneira. E se a gente fizesse com listas, as defs também funcionariam, né? Então, def soma de um. E aqui eu poderia colocar x, que é um number, number, e ela retorna também um number. Soma um a qualquer x de entrada. E aí a gente retorna x mais um. Então, a gente tem essa função aqui. Eu vou abrir aqui no interativo mesmo, para a gente brincar com ela. Então, soma um com um. Funciona. Do mesmo jeito, se eu colocasse isso aqui dentro de uma lista. Ah, vamos colocar dentro de uma tupla. Não colocamos dentro de tuplas ainda. Então, a posição zero da tupla. Aí, o object is not subscriptable. Ah, faltou uma vírgula aqui. Para dizer que é uma tupla. Senão, ele tenta avaliar como uma expressão. E funciona. Soma um de dez, por exemplo, também funciona. Então, essa é a principal ideia de funções como objeto de primeira classe. Você viu que as funções, elas podem ser definidas dentro de variáveis. Elas podem ser colocadas dentro de estruturas. Elas podem ser até passadas para outra função. Por exemplo, eu posso ter uma função que recebe essa função aqui e aplica. Também poderia. E posso fazer várias outras coisas com funções. E eu acho que de tudo assim, esse é o assunto que mais me fascina dentro de funções. Talvez dentro de programação. É esse negócio de colocar funções dentro de estruturas. Misturar comportamentos de estruturas com funções. Então, uma coisa que eu não falei ainda, é que o código fonte disso aqui, está tudo aqui embaixo. Então, se vocês quiserem, eu não falei isso em nenhum outro vídeo, porque eu não tinha colocado. Eu gravei tudo em uma pancada só. Então, todos os vídeos estão no repositório do GitLab, que está na descrição do vídeo. E o programa de financiamento coletivo também está aqui. Então, se você quiser conhecer e apoiar esse trabalho, que eu acho que é maravilhoso e eu me esforço para que ele seja, vamos lá. Então, é isso. Muito obrigado e fiquem aí com esse código maravilhoso de funções absurdamente simples, sendo colocadas em contextos diferentes. Valeu!